Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer Tua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Remendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Mato esse amor O dia inteiro te odeio Te busco e te caso Mas em meus sonhos de noite Eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus E quem roube nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Nem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo No brito Já esteve grudando Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Dessa mulherada Uma coisa tola É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudando Em nosso suor Cumprido Legenda Adriana Zanotto